Galera, a Dara já tá em casa E... A Dara desde a hora que chegou Só tomou banho Mamou e dormiu E eu tô vendo que a Dara tá dormindo demais Que a Dara vai dar trabalho A noite toda Tô até imaginando Quando se vê menino dormindo demais de dia É porque a noite os pais não podem dormir Mas... Tá aqui gente A minha princesa tá dormindo Eu vou mostrar pra vocês Olha só Eita papai Mas você é bonita a dica de papai Dormindo gente Olha E hoje a Dara vai estrear No vídeo, ela já vai participar Do primeiro vídeo dela Hoje ela vai Participar do vídeo da turma do Zé da Roça Então não perca No canal oficial Então você já sabe A Dara participando do primeiro vídeo dela No canal Zé da Roça Sua turma Porque a Dara é um novo membro Da turma E... Olha só Que irmã coruja Não sai de perto Olha Essa irmã coruja Não sai de perto da Dara Já fez TikTok com a Dara? Já Já fez? Ainda não vi Olha já tem TikTok com a Dara Gente vai... Tem TikTok no canal da Cocotinha Com a Dara Segue ela lá Cocotinha 65 Olha gente Olha minha princesa Como é linda Olha Olha Meu Deus Tá dormindo Fofura de papai dormindo Pra noite não deixar a gente dormir Então tem novidade né A Dara participando de vídeo Novo com vocês Pra vocês assistirem Daqui a pouquinho nós vamos gravar Gente olha Ai meu Deus Papai babão Olha gente Comenta aí Deixa no comentário aí A Dara aparece com quem? Comigo ou com a Cocota? Deixa no seu comentário aí Quero ver Comigo Ou com a Cocotinha? Com quem que a Dara aparece mais? Olha gente Tando linda minha princesa Olha 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 a vacota Gente agora Eu vou deixar a Dara dormir Vou apagar a luz Pra que ela dorma mais E eu sei que de noite Ela não vai me deixar dormir E se a Dara abusar muito a noite Eu vou registrar pra vocês verem Vocês vão acompanhar O dia a dia da turma do Zé E o dia a dia da Dara agora A noite nós vamos filmar Se a Dara Porque eu tô vendo Que a Dara não vai deixar a gente dormir de noite Viu? Tô só vendo Então é isso aí Deixa seu like Seu comentário Compartilha com a galera E deixa nos seus comentários Com quem que a Dara aparece Com a Cocota Cocotinha Ou com o Zé da Roça Eu sei que você vai dizer que é com Cocota Né? Ah não puxou pro pai Que o pai é feio Não sei o que Não sei o que Tô nem aí A gente feio Faz gente bonito Faz criança bonita Aí ó Tá me adorando a gata agora Tão duas princesas Tchau gente Tchau Beijo Deixa a Cocotinha dormir A Dara dormir Tchau 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 Tchau